O Sporting exerceu uma enorme pressão sobre o último reduto do Marítimo. As situações de perigo foram constantes. Até que aos nove minutos surgiu o primeiro golo da partida, ao cruzamento perfeito de Carlos Xavier e Ordanov correspondeu de forma superior. Um golo que deixou ao roubo o estádio do Jamor. Vemos na repetição o centro milimétrico de Carlos Xavier e Ordanov, com um belo golpe de cabeça, a bater Everton. A vencer por um zero, o Sporting procurou insistentemente o segundo e foi então que Everton começou a brilhar. A passagem da meia hora, mais uma grande oportunidade para o Sporting. Um grande remate de Balakov embateu violentamente na barra da baliza de Everton. O Marítimo nunca criou perigo na primeira parte. O único lance digno de registro foi este livre de Heitor aos 37 minutos. Ao intervalo, um zero era um resultado lisonjeiro para os madeirenses. Na segunda parte, o Marítimo entrou disposto a mudar o rumo dos acontecimentos. Aqui Alex não aproveitou a falha do guarda-redes Costinha. Mas foi o Sporting que esteve sempre mais perto de marcar, só que na baliza do Marítimo estava um guarda-redes inspirado. Aos 52 minutos, Everton negou o golo a Jordanov. E dois minutos depois, a cena repetiu-se. Aos 70 minutos, o Marítimo criou uma boa ocasião de golo, mas a pontaria não foi a melhor. E nem mesmo os lances de bola parada importunaram o guarda-redes Costinha. O ritmo de jogo era mais lento, mas o Sporting continua a desperdiçar. Aqui é o poste que nega o golo a Sapinto. Aos 85 minutos, o Sporting marcou pela segunda vez. Um toque infeliz de Humberto foi aproveitado da melhor maneira por Jordanov. Estava feito o resultado, uma vitória justíssima do Sporting, perante o Marítimo que acusou em demasia a responsabilidade do encontro. Jordanov, a figura da tarde, perante o entusiasmo do presidente Santana López.